Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de como contestar os signos. Como contestar Librianos? Primeiro eu quero explicar que uma pessoa com sol em Libra, ou Libriano, só pode ter 5 Vênus. Leão, Virgem, Libra, Escorpião ou Sagitário. Porque Vênus é um planeta que fica perto do Sol, ele nunca fica mais de 2 signos de distância do Sol. Bom, Librianos são pessoas muito delicadas, eles adoram delicadeza, eles odeiam gente rude, mal educada. Librianos são as pessoas delicadas, são pessoas que gostam de arte, de educação, de cultura. Eles não gostam de ninguém mal educado, eles não gostam de ninguém que não tenha cultura, que não tenha interesse em arte. Pra eles isso é fundamental e também é fundamental que você tenha senso estético, que você seja bonito. É claro que depende do mapa astral, mas Librianos normalmente eles buscam pessoas bonitas mesmo. Eles gostam de gente bonita e eles não se contentam com pouco não. E assim, que a condição Libriano comece malhando muito, sabe? Ficando com aquele corpite bacana, porque eles gostam disso. E eles realmente vão gostar muito mais de você se você malhar e se cuidar e tiver... Assim, é uma aparência estética, for bem arrumado também, sabe? Perfumado, sempre arrumadinho, assim, aquela coisa bem bacana. Que eles podem levar você pra apresentar pros amigos, assim, eles são muito sociáveis, né? Então eles querem aquela pessoa que eles possam mostrar, tá comigo, assim, não é qualquer um, entendeu? E eles não vão ficar com qualquer um, eles selecionam mesmo. Você tem que ser aquela pessoa que eles podem apresentar. Aquela pessoa educada que sabe se portar nas ocasiões e nas situações de acordo com o que eles gostam. Você tem que ser muito inteligente, gostar de muita cultura, gostar de conversar desses assuntos. Saber ver a beleza nas coisas. Por um lado, librianos podem ser muito fúteis, às vezes, se eles tiverem um lado negativo. Mas, por outro, quando eles estão no lado positivo, eles são pessoas que sabem ver a beleza nas coisas, sabe? Aquela coisa, assim, de você... Ah, tá andando na rua e tem lá aquela árvore balançando e eles sabem ver a beleza naquilo. Então eles têm um senso muito abstrato. Eles sabem entrar numa construção, assim, toda no reboco e enxergarem aquilo, como vai ficar linda aquela decoração, assim. Eles têm esse senso. Olha, eles gostam de museu, eles gostam de muita arte, de música boa, de cultura no geral, inteligência. Eles vão gostar de bater papos inteligentes. Lembre-se que Libra é um signo cardinal. Então, por mais que eles passem aquela ideia de indecisão e de que eles realmente vão fazer tudo o que você mandar, não é bem assim. Porque signos cardinais iniciam a ação e eles são mandões. Então, Libra, com aquele jeitinho muito educado, os Librianos, eles sempre conseguem o que eles querem. Eles sabem o que eles querem. Eles vão atrás do que eles querem. E eles, através da delicadeza, através da diplomacia, eles conseguem ir te direcionando sem você nem perceber que eles estão te mandando. Então, fique atento a isso, porque provavelmente você está sendo mandado por um Libriano, enquanto você acha que ele é muito bobo e que ele não está vendo nada que está acontecendo e que ele é muito dominável. Na verdade, você está fazendo exatamente tudo o que ele quer. Saiba ver a beleza nas coisas. Saiba conversar de cultura, conversar de beleza, enxergar além, sabe? Enxergar, assim, a beleza abstrata. Das coisas. Não necessariamente a beleza física, mas, assim, enxergar a beleza numa arte. Livros. Saiba conversar de livros. Saiba conversar de música, né? E seja sempre muito elegante. Eles gostam daquela pessoa, assim, cheia de classe, sabe? Pessoa elegante mesmo. Mas e como contestar um Libriano com Vênus em Virgem? Bom, Vigilianos são seres muito devotados. São pessoas do serviço. São pessoas que cuidam das outras, sabe? Que passam tanto tempo cuidando das outras que, às vezes, deixam de cuidar delas mesmas. Então, é muito importante você ser uma fonte de cuidado para essa pessoa. Fazer coisas para elas, sabe? Porque o Vigiliano é aquela pessoa que ele vai fazer coisas para você. Se você precisar dele no meio da noite e ligar para ele, ele vai lá fazer por você. Ele vai lá cuidar de você. Então, eles precisam que as pessoas façam isso. Amorosamente, a pessoa, ela é muito racional. Ela vai sempre olhar se você está, sabe? Dentro dos padrões, assim. Você tem que estar sempre limpo. Você não pode chegar atrasado. Você tem que ter compromisso. Quer realmente destruir um relacionamento com o Vigiliano é chegar atrasado. Eu sou Vigiliana, né? Então, sei disso. Já terminei namoro por causa disso várias vezes. Pessoa chegando atrasada. Pessoa me dando bolo. A gente não aceita isso. O Vigiliano não aceita falta de compromisso com o tempo, sabe? Você marca de chegar às sete horas e chegar às nove. Não rola. A gente vai, no mínimo, brigar. Mas, normalmente, a gente vai nem abrir a porta. E o Vigiliano, ele cansa, assim, de você. Na hora que ele cansa, também, ele parte para o outro, assim. Ele não te atende o telefone mais. Ele te ignora. Ele te deixa no vácuo mesmo. Aliás, o Vigiliano tem mania de deixar no vácuo, no WhatsApp, assim. Não liga não. A gente tem mania mesmo. É porque, normalmente, não é a falta de interesse em você. É porque, normalmente, a gente está tão ocupado pensando nas nossas coisas que a gente não tem tempo para ficar respondendo todo mundo, entendeu? Então, a gente está umas sumidas e umas esquivadas, assim. O Vigiliano, ele tem mania de fazer isso mesmo. Essa pessoa, né? Ela não vai ser tão antissocial porque Libra não é um signo antissocial, é um signo muito social. Então, vai ser uma pessoa sociável, uma pessoa agradável, uma pessoa que gosta de coisas belas, vai ser muito crítica com as coisas belas. Ela não vai querer. Ela vai ser muito, muito, muito mais exigente. Assim, a coisa tem que ser muito, muito bela mesmo. É porque ela tem um... Sabe? Qualquer defeito, ela nota. E a Vigiliano, a gente vê... A gente critica porque a gente vê defeito, né? E não é que a gente vai ficar apontando o dedo para você te criticando, mas a gente está reparando. Então, eu, por exemplo, não critico ninguém. Eu fico me reparando, mas eu reparo os outros. Mesmo que eu não esteja criticando. Entendeu? Então, a gente nota. A gente sempre observa as suas atitudes. E se as suas atitudes não forem legais, tipo, muito compromisso, não rola. Entendeu? Chegar a atrasar, não rola. Então, é por aí. Sujeira no dente. Nunca. Nunca faça isso com essa pessoa. Mal hálito. Roupa marrotada. Não. Não pode. Sabe? Esteja sempre... Arrumado. Bem bacana. Agora, virginianos... São muito inseguros. A gente olha tanto os nossos defeitos que tem hora que a gente fica... Se achando o cocô do cavalo do bandido, assim. A gente acha que a gente não serve pra nada, tem hora. E Vênus em Virgem é assim também. E é, assim, um amor, né? Então, é aquela pessoa que tem hora que ela é tão, tão, tão insegura. E ela fica pensando aquele tanto de coisa. E sabe? Às vezes a pessoa não me ligou, que não gosta de mim. E já fica lá. Então, você precisa levantar essa pessoa. Joga ela pra cima. Fala com ela que ela é bacana, assim. Fala pra ela, olha... Todo mundo tem defeito. Você também tem. E você é muito legal nisso. E olha que coisa legal que você fez. Sabe? Levanta essa pessoa. Olha, você é bonita. Então, tem hora que você tem que ter um pouquinho de paciência, assim, pra... Levantar a autoestima da pessoa. Porque Vênus em Virgem costuma ter uma autoestima baixa. Toda em Virgem costuma ter uma autoestima baixa, né? Então, dá aquela levantada nela. Que ela vai gostar de ouvir. E pra ela vai ser muito legal você fazer isso. E também, assim, a gente fica pensando, pensando, pensando. E a gente acaba ficando muito tenso e muito estressado e muito ansioso. Então, é bom, sabe? Quando a gente encontra uma pessoa amorosamente, assim, que sabe tirar a gente disso um pouco, assim, sabe? Fazer... Colocar brincadeira no nosso cotidiano. Colocar uma leveza. Porque a gente fica realmente muito tenso o tempo todo. E a gente precisa de alguém que saiba ser uma válvula de escape pra isso. Levar a gente pra ver a vida sem pensar tanto, assim. Isso vai ser fenomenal, assim, pra uma Vênus em Virgem. E quando um virginiano criticar você, ouça. Porque um virginiano, ele nunca critica se ele não tiver motivo pra isso. Quando a gente critica, a nossa crítica é um presente, tá? Eu não gasto meu tempo criticando gente que eu não gosto. Quando eu não gosto, eu olho pro coitado. Pessoal, tá vendo? Eu notei tudo. Mas eu não perco meu tempo valioso. O tempo de um virginiano é muito valioso. Então, se eu não perco meu tempo valioso, criticando pessoas que eu não gosto. Se eu vou criticar alguém, é porque eu realmente gosto dessa pessoa. Tô gastando meu tempo com ela. Tempo, meu tempo. E essa pessoa, ela tem que valorizar meu tempo. Então, assim, se ela não ouvir, eu não vou falar nunca mais. Eu vou deixar ela sair toda feia na rua, entendeu? Eu não vou estar nem aí. Então, é por aí. Ouça a crítica de um virginiano. Quando ele te criticar, ele tá falando pro seu bem. Porque virgem é um signo que sabe enxergar coisas que os outros não sabem. A gente enxerga. Então, a gente sempre vê saída pros problemas. A gente enxerga as coisas muito fácil. A gente pega tudo no ar, sabe? Então, ouça um virginiano. Porque ele sempre vai ser o seu melhor conselhador. E, por outro lado, como a gente sabe ver que a gente tem status de fraqueza, a gente também sabe compreender que você tem as suas. Então, isso é muito legal. Porque, por mais que a gente veja os defeitos, a gente sabe compreender as fraquezas das pessoas. Isso é uma tendência, uma característica de virgem. E, nesse caso, pode ser até uma coisa meio ruim, às vezes. Porque, muitas vezes, uma vênus em virgem pode tentar ficar consertando pessoas que não são consertáveis. Porque, assim, pessoas não são consertáveis. Coisas são. E o virginiano, uma pessoa com vênus em virgem, ela tá amorosamente tentando consertar. Então, ela pode, muitas vezes, buscar pessoas problemáticas que ela possa consertar. E aí, é um problema meio chato. Isso daí, pro virginiano, no caso, né? Porque o outro fica lá defolgado. Virginiano cuida muito da saúde. Por exemplo, eu não como óleo, eu não como sal, eu não como açúcar, sabe? Virginiano não é assim. A gente controla tudo na saúde, tudo é regrado, tudo é lindo e fofo. Então, assim, juntando isso com Libra, que é uma pessoa que tem muita ligação com o corpo, com beleza, com estética, cuide do seu corpo. mesmo, muito, que tenha um corpo lindo e seja lindo. E muito arrumado e sem bafo e sem mau cheiro. E perfumadíssimo o tempo todo, viu? Sem perfume, não rola. Seja uma fonte de calma pra eles. Traga paz, traga sossego e eles vão se adorar. Se você quiser fazer seu mapa astral comigo, entre em contato no astronônimos, arroba gmail.com E eu gostaria de convidar vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito pra manter o projeto que tá ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme pra vocês.